É bom! Há almas que têm espaços vazios, amores vazios, mais cheios de emoção Há almas que têm almas com muita alegria, que é quase harmonia, paz e profissão A minha alma é quente, o corpo moreno, nem sempre sereno, nem sempre estando Feliz esta alma que vive comigo, vai vencer o meu coração A alma é quente, as portas abertas, as portas abertas, estendidas A alma é quente, 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 as portas abertas, estendidas Amém.